Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo A oferta de paz daquele que em João anunciou E tirou das trevas para o reino de sua luz O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Amém, louvor e glória Amém, honra e poder Amém, força e justiça Amém, sabedoria Amém, louvor e glória Amém, honra e poder Amém, força e justiça Amém, sabedoria Amém, força e justiça Amém, força e justiça Amém, força e justiça Amém, força e justiça Ele irá tremer o céu Ele irá tremer a terra Ele irá mover o mar E destruir e destruir e destruir e destruir e destruir e destruir os carros de guerra Amém, amém Amém, amém Força e justiça Amém, amém Amém, sabedoria Amém, amém Amém, amém O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Amém 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 Amém